Com riqueza não me iludo, com Deus eu tenho tudo e sem Deus não tenho nada E sem Deus eu não sou nada e com Deus eu tenho tudo Ele em primeiro lugar, eu amo a Deus sobretudo Ele é minha salvação, Ele é minha direção, Ele é o meu espanto Ele é o meu escudo, Ele é minha direção, Ele é o dono do meu verso, é a minha inspiração Ele é o meu estudo e com Deus eu tenho tudo e sem Deus não tenho nada E sem Deus não tenho nada e com Deus eu tenho tudo E com a graça de Deus o pequeno fica agraúdo Vou subindo a minha escada e sem Deus não tenho nada E com Deus eu tenho tudo E com Deus eu tenho tudo e sem Deus não tenho nada Nós vamos observar o que diz a Bíblia Sagrada Pra melhor eu sempre mudo porque com Deus tenho tudo e sem Deus não tenho nada E sem Deus não tenho nada pra caçar o meu conteúdo Por isso que neste tema, nesta prova eu me grudo A rima é abençoada e sem Deus não tenho nada E com Deus eu tenho tudo E com Deus eu tenho tudo e sem Deus não tenho nada E com Deus eu tenho tudo e sem Deus não tenho nada